Eita, 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 cuidado com o boné Olha o tubarão, ídol E eu vi minha gente também, ó Eita, 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 eita Eita, 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 e E aí, acabou a hora do jeito, o homem vai simbora. Aí, sabe o que você tem que fazer? Pegar um jeito só pra mim, pra dar um ponto e que a gente não foi, então isso aí é injusto. Aí, né, 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 né. O que eu vou? Ele falou, vou botar a gasolina rapidinho, tá certo, você ali, ó, na marinha. Então, eu tô informado. Eu vou embora, tá muito errado esse estante, como é colocar gasolina no final do dia? Isso, coloca aí no tanque, você vai ver que a gasolina cheia. Uns na cachaça aqui, outros ali, ó, urra. Coquinha hoje, né? Tá irado que eu deixei ela beber, nem a cerveja dela sem água, tá não? Ó, eu tô passado que já tem carregadinha aqui, minha gente. Gente Bobô Casal que dorme junto, casa junto Dormiram de novo E agora como é que estão dormindo? 40 40 Como cai? Só que saber de dormir Beber E ficar nessa vibe deles É por isso que rapariga não tem veio É o que Renata? Deixa eu te falar Eu vou dizer na cara dela, rapariga não tem veio Ela é pior puta E a senhora é coisa dentro da sua casa ainda Oxe, sobrou até pra mim Não, pra senhora não Vai sobrar pra ela, né Não tem jeito, né? Não tem jeito Trepa as escondilhas Olha Eu falo a verdade, tô falando mentira, não Tô aprendendo a falar, né? Não tomou conselho, agora se aguente Olha, a senhora Deve falar tudo, né? Falo tudo Tô aqui pra falar, né? Eita, menina Agora aprendeu a falar de chapa, tá falando Tô Chocada Pergunta se ela quer tirar Quer tirar a chapa? Não Eu não tiro, tá? Tô pronto, porque hoje Eu preparei também A noite do sushi, porque eu sei que minha amiga gosta de sushi E amanhã Amanhã eu canto parabéns pra ela Mas hoje eu levei ela na lancha Que eu sei que ela gosta Comprei sushi pra fazer a noite do sushi Todo mundo tá me esperando pra comer E eu tô saindo agora Eu tava num banho quente Tirando todo o catarro do meu corpo Retirei E aí, gente, fazendo sushi aqui E aí, tudo bom vocês? Oi, gente Olha que coisa bonita isso aqui Meu Deus Deixar os homens trabalhar Olha, olha Meu Deus Que delícia, meu gente Ansioso, gente Pra comer esse negócio Meu Deus Botou um mozé pra nós 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 E aí, cara Tem como é que faz um mozé pra nós Só escondida aí pra nós Pra ninguém saber Só uma cena Tipo, você Que parece É o que você quer Sô pra nós Pra ninguém saber Pra nós Uns aqui Tá faltando só um xarope Eu tomei um chá Que a mulher fez pra mim De limão Não, mas é perfeito De limão com alho Minha garganta Minha garganta Abriu os caminhos Da minha garganta Eu conheço essa blusa É Era meu conjunto Que ficou de euro Ah, então é esse conjunto aqui, né Comprei um presente pra você Oxi Vai ser seu novo cheiro Oxi Oxi Filho pra mim Tu comprou a quem? Direto de Dubai pra nós Esse é o novo cheiro Menino Chique Cadê Deixa eu botar no teu braço Pera Cadê Deixa eu sentir o cheiro Passa A gente pode ficar com a mozé E? A gente já roubaram até minha mozé Cadê Não vou querer a mozé do eu Calma Cadê Deixa eu sentir Deixa eu sentir Deixa eu sentir A gente já sentiu E alguém A gente já sentiu O cheiro Gente, que cheiroso Cozinha aqui A todo vapor Os preparativos E eles ali, ó Sugados hoje Que o mar levou a energia De todo mundo Tem papagaio aqui Vai, Luana Oi Oi Vai estar com meia hora Vai estar com meia hora E trazendo o cheiro O que a gente vai ficar com o que fazer? Vai ficar com as pessoas Dois O que é que vai ficar com a mozé? A gente vai ficar com as pessoas Como é que fica com a mozé? Calma, tá montando a mesa ainda Tá montando Tá montando Calma, vai dar certo Não tem, calma Calma, calma Traga pra cá Esse sushi, ó, o que der faz, ó Derrubando as coisas Bota aqui, que todo mundo vem buscar aqui Prometida 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 Gente, tá tudo botado aqui Vocês vão esperar a coca? Calma, Camila Calma, vai dar certo Pode pegar, gente Ó, dois aqui desse aqui é meu Não, Camila, você vai ver? Calma, gente Ai, então já não pode Meu Deus Porque é sempre assim, gente, essa agonia Senhor, que desespero que a pessoa vai perder tudo Pega com a mão, filho, mesmo Eita, consegui Eita, consegui Eita, fechou Tá chegando a coca Gente, deixa eu sei Chegou Chegou agora esse negócio Chegou Chegou as coquinhas zero Me deu Me deu, hein Eu não quero não Mãe, come isso aí não Meu Deus, gente Chegou agora Isso aí cheio Eita, que meus monstrinhos É babado Me diz respeito Você vai ficar na frente de todo mundo E acha isso bonito Você vai ficar aqui Não vai lá pra perder a piscina Mas Todo mundo ia pra lá Pronto Agora você vai ficar fazendo tudo aqui E eu vou subir Eu não Não Deixa eu explicar Se você me pedir desculpa lá Eu juro A todo mundo Você vai ficar lá Deixa eu falar Não, você vai subir comigo Peraí, calma Deixa eu falar aqui Fale Foi uma brincadeira Que eu fiz Foi não A palhaçada Foi não Gente, Renata Quer falar uma coisa com vocês Eu não vou falar porra nenhuma Eu não sou obrigada a falar Pronto Então Tá tudo certo Não deu pra falar com eles não? Eu vou falar Deixa eu respirar Vamos checar Não, respira aqui Fala aí O que você tem pra falar pra eles Não Não Vai falar não, Renata? Prodato do Cerrado É você É, não, eu vou falar Vai, vai Cadê? Vou falar o quê? É quem tá ficando mais velhinha hoje Parabéns Muitos anos de vida De festa Pra alegrar Nossa Verlândia faz anos Uma salva de É Com quem será Com quem será Com quem será Que o Sapa vai casar Vai depender Vai depender Vai depender Se a Tão vai querer Ela aceitou Eeeee Eeeeee!